A Júlia A Júlia, podes que eu não me esqueço de ti O amor que junto a ti vivi, não vou mais esquecer Foram anos que juntos passamos, que não voltam mais Hoje lembro que os dias e as noites, já não são iguais Mas os sonhos que contigo sonhei, são recordações do quanto te amei Não esqueço os momentos mais lindos que contigo passei A Júlia, foste embora sem dizer adeus Levaste contigo os sonhos meus, outra vida vais viver A Júlia, podes que eu não me esqueço de ti O amor que junto a ti vivi, não vou mais esquecer Foram anos que juntos passamos, que não voltam mais Hoje lembro que os dias e as noites, já não são iguais Mas os sonhos que contigo sonhei, são recordações do quanto te amei Não esqueço os momentos mais lindos que contigo passei Ah Júlia, foste embora sem dizer adeus Levaste contigo os sonhos meus, outra vida vais viver Ah Júlia, foste embora sem dizer adeus Ah Júlia, foste que eu não me esqueço de ti O amor que junto a ti vivi, não vou mais esquecer Ah Júlia, foste embora sem dizer adeus Levaste contigo os sonhos meus, outra vida vais viver Ah Júlia, foste embora sem dizer adeus Ah Júlia, foste que eu não me esqueço de ti O amor que junto a ti vivi, não vou mais esquecer Júlia, foste que eu não me esqueço de ti O amor que junto a ti vivi, não vou mais esquecer